Música Superior Tribunal de Justiça reconhece validade de notificação extrajudicial que fundamentou a revogação da doação de um terreno. O lote foi cedido por dois comerciantes para a Prefeitura de Pinhuí, em Minas Gerais, sob a condição de que nele fosse construído o trecho de uma estrada. A Prefeitura não cumpriu o acordo. A terceira turma do STJ reformou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e restabeleceu a sentença favorável aos antigos donos. Em primeira instância, os doadores haviam reconquistado a posse do terreno. Mas na segunda instância, os desembargadores entenderam que o documento extrajudicial que fundamentou a decisão de primeiro grau não tinha validade. Os doadores entraram na Justiça porque nove anos depois da doação, a Prefeitura ainda não havia construído a estrada para interligar dois bairros conforme prometido. Passando em frente ao lote, viram que havia um agricultor plantando no local. Foi quando decidiram exigir o terreno de volta. Mas havia um problema. O contrato de doação não previa um prazo para a construção da estrada. Por isso, eles redigiram uma notificação extrajudicial e a entregaram à Prefeitura. A notificação estipulou um prazo para a conclusão da obra. Mesmo assim, nada foi feito. O relator no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o Código Civil Brasileiro dispensa o excesso de formalidades. Para o ministro, a notificação extrajudicial foi suficiente para determinar oficialmente que a Prefeitura estava em atraso em relação ao acordo feito com os dois comerciantes que doaram o terreno. Este advogado explica que se o contrato original não prevê um prazo para cumprimento do acordo, a notificação extrajudicial resolve. Se você, o intuito da notificação, é colocar a outra parte em mora, ou seja, mostrar para ela que ela está devendo oficialmente e que você não está mais deixando, não é mais uma liberalidade sua que aquela pessoa continue te devendo, então você notifica, você está me devendo, então a partir daquele momento se torna oficial que a pessoa está devendo. Legenda Adriana Zanotto